5 dicas de vendas para vocês impulsionarem o vosso negócio e criarem em rapport com os vossos clientes. O meu nome é Fernando Martim, subscreve o meu canal para este e outros vídeos. Então venham-vos dar aqui 5 dicas de vendas que eu utilizo e acho bastante importantes. Primeira dica, estabelecer por escrito os nossos objetivos do próximo ano. Sejam eles financeiros, pessoais, aquilo que seja, escreve e compromete contigo próprio. Segunda dica, sonhos. Escreve também os sonhos que tu tens para o teu próximo ano. Seja eu comprar um carro, um relógio ou uma casa nova. É bastante importante termos escrito aquilo com que nós nos vamos comprometer para o próximo ano. Para mais tarde poderes ler e saberes que foi aquilo com que tu te comprometeste e não podes fugir ao teu compromisso. Terceiro, saberes muito bem o teu produto e a tua empresa. Conheceres aquilo que estás a vender e conheceres a empresa para a qual trabalhas. É muito importante quando estás perante um cliente e te faz uma pergunta sobre o teu produto e sobre a tua empresa, tu não vacilares. É muito importante saberes mais e melhor que ninguém como é que tudo funciona. Qual é o produto que estás a vender e qual empresa tu representas. Quarto ponto. Manter-te informado sobre o teu mercado e sobre a tua concorrência. É muito importante saberes qual é o teu mercado e qual é a tua concorrência. É importante estudares ponto a ponto o que é que os outros estão a fazer para seres melhor que eles. Como é que está o mercado para conseguires corresponder ao teu mercado e conseguires então corresponder aos teus clientes. Ok? Ponto quinto. Preparação. É muito importante tu conseguires te preparar e antes de estar com um cliente, antes de teres uma reunião, é muito importante a tua preparação. Imagina-nos que tens uma reunião às 10 da manhã. Não te vais estar a preparar às 10 para as 10. Levantas-te mais cedo. Faz como tiveses que fazer. Às 9 horas da manhã ou no dia antes, reúne-te com um colega e prepara-te. Tem tudo aquilo que necessitas, todo o material, tudo e mais alguma coisa para teres uma boa apresentação perante o teu cliente. Isto por aqui. Passar a abordar-se a tua posição e a posição da tua empresa. Estes são os 5 fatores fundamentais que eu acredito que te vão ajudar para o próximo ano. Boas vendas!